Pra ser sincero não espero de você Mais do que educação Beijo sem paixão Crime sem castigo Aperto de mãos Apenas bons amigos Pra ser sincero não espero que você Minta Não se sinta capaz de enganar Quem não engana a si mesmo Nós dois temos os mesmos defeitos Sabemos tudo a nosso respeito Somos suspeitos de um crime perfeito Mas crimes perfeitos não deixam suspeitos Pra ser sincero não espero de você Mais do que educação Beijo sem paixão Crime sem castigo Aperto de mãos Ainda bons amigos Pra ser sincero não espero que você Me perdoe Por ter pedido a calma Por ter vendido a alma ao diabo Um dia desses Um desses encontros casuais Talvez a gente se encontre Talvez a gente encontre explicação Um dia desses Num desses encontros casuais Talvez eu diga Vim amiga Pra ser sincero Prazer em vê-la Até mais Nós dois Dos mesmos defeitos Sabemos tudo a nosso respeito Somos suspeitos de um crime perfeito Mas crimes perfeitos não deixam suspeitos Tchau 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 Tchau